Oi gente, bem-vindos ao canal e a mais uma receita. E vamos para a cozinha fazer esse bolo delicioso. Dá até para dar de presente. Bora começar? Aqui eu tenho 200 gramas de passas. Vou adicionar 2 cálices de licor de cereja, ou quem preferir pode utilizar conhaque, rum, ou suco de laranja para quem preferir fazer sem álcool. Misturo bem e deixo hidratando. E a parte em outro recipiente eu tenho 2 xícaras e 1 quarto de farinha de trigo, 300 gramas. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e 1 pitadinha de sal. Vou misturar bem e reservo. E a parte em outro recipiente eu tenho 1 xícara de manteiga, bem molinha e em ponto de pomada. Vou utilizar também 1 xícara e 1 quarto de açúcar, mas eu vou adicionando aos poucos e batendo bem. Assim gente, fica bem mais fácil de incorporar. Vou adicionar todo o restante do açúcar e misturo bem novamente até ficar bem clarinho. Lembrando que quem preferir pode fazer também na batedeira. Olha só como ficou. Feito isso, gente, eu vou utilizar também 4 ovos inteiros, que eu vou adicioná-los um a um e batendo bem a cada adição. E olha só como já vai ficando bem cremoso, gente. Gente, eu vou mostrar todo o passo a passo da massa bem certinho, para não ter nenhuma dúvida aí. E também para vocês verificarem todas as texturas que ela vai passar até o resultado final. Vou adicionar o último ovo. E misturo bem. E olha só como fica, gente. Olha só. Feito isso, eu vou raspar as raspas de uma laranja. Misturo novamente para incorporá-la. E agora, gente, eu vou pegar uma peneira, e vou peneirar os secos que eu havia reservado. Mas faço isso em duas etapas. Coloco uma primeira parte, e vou alternando com 100 ml de suco de laranja. Agora vou misturar bem essa primeira parte aqui. E olha só como ficou. E agora vou adicionar todo o restante. Adiciono também todo o restante do suco de laranja. E agora, gente, eu vou misturar aqui delicadamente, para não voar muita farinha. E olha só que massa linda que vai ficar, gente. Misturo bem até que ela fique bem lisinha e homogênea. E vejam só como ficou a textura da massa, gente. Bem cremosa. Agora vou retirar o fuê, e vou adicionar as passas que eu havia reservado. Em seguida, vou adicionar também 200 gramas de um migas de nozes e castanhas, picados grosseiramente. Que pode ser os de sua preferência aí. Eu estou utilizando aqui amêndoas, nozes, noz becã e castanha de caju. E as quantidades de cada um podem ser variadas conforme o seu gosto. Mas tem que totalizar 200 gramas. Olha só, gente. Misturei bem. E vejam como fica linda a textura dessa massa. Olha só. Feito isso, eu vou utilizar uma forma já untada e enfarinhada. Eu também forrei com papel manteiga para facilitar na hora de desenformar. Essa forma mede 28 cm por 12 por 7 de altura. Coloco a massa na forma e aliso bem, deixando bem velada. Em seguida, levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Retiro do forno e deixo esfriando. E a parte aqui, eu tenho 150 gramas de açúcar de confeiteiro. E agora eu vou adicionar aos poucos o suco de laranja até dar o ponto. Lembrando que quem preferir também pode utilizar o leite. E vejam como deve ser a textura. Olha só. Feito isso, vou desenformar o bolo que já está frio. E olha só como facilita bastante utilizar o papel manteiga, gente. E olha só que linda que fica embaixo. Vou arrumá-lo em um prato e vou espalhar o glacê bem no centro do bolo. E agora com a colher, eu vou espalhar assim, gente. Para que ele caia sobre as laterais. Olha só como ficou. Feito isso, vou utilizar os ingredientes usados no recheio para fazer uma decoração. Distribuindo um pouco aqui sobre o topo do bolo. Com o glacê ainda mole. E finalizo com o restante do glacê para que elas não caiam. E como esse é um bolo especial para as festas de fim de ano, eu vou utilizar um pozinho perolado comestível aqui, gente. Para dar um pouco mais de brilho. E a finalização fica linda com ele. Lembrando que essa cobertura é completamente opcional. Quem preferir pode polvilhar somente açúcar de confeiteiro. Fica lindo também. Gente, uma sugestão aqui é fatiar as fatias assim. Colocar em um pacotinho com uma fitinha e presentear. É uma ótima sugestão de lembrancinha para o final do ano. Principalmente para quem não quer gastar muito. E além disso, é deliciosa. Tenho certeza que quem receber vai amar. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Curtam e compartilhem o vídeo. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.